Mês de maio, mês das mães, e a Maremança Casa Bela dá um show de oferta pra você presentear sua mamãe, viu? Tô aqui ao lado da Aline, é vendedor. Tudo bem, Aline? Bom dia, tudo bom, Cardoso? E aí, Aline? Olha só, essa linha cadência de produtos de cozinha, tá um show, né, Aline? Tá show. Presente pro Dia das Mães, excelente presente, tem bastante opção de cores, né? Tem a linha vermelha, a lilás e a amarela. Pra o cliente escolher, pro filho escolher pra dar pra presentear a sua mãe. Tenho certeza que elas vão gostar bastante. O Aline, essas cores tão maravilhosas, tão diferentes, né? É verdade, cores novas, design novo, da linha Cadence. Super presente pro Dia das Mães. Super presente pro Dia das Mães, linha de cozinha Cadence aqui na Maremança Casa Bela. E agora vamos mostrar uma fritadeira sem óleo. Isso mesmo, mostra só, fritadeira sem óleo, né, Aline? É verdade, Cardoso, o pessoal procura bastante, porque é um produto novo, né, no mercado. O pessoal procura pra quem tá fazendo dieta, pra quem tá com problema de saúde. A mãe que tem um pouco de pressão alta, pode, pode usufruir da fritadeira sem óleo. Frita tudo, viu? Frango, carne, batatinha, bastante produto. É um excelente presente pro Dia das Mães. Aline, e é uma questão também de saúde, né, Aline? Sem óleo. Com certeza, é uma questão de saúde. Pra quem faz, pra quem tem problema de pressão alta, é excelente. Pra mãe que tem algum problema de saúde, é um excelente presente pro Dia das Mães. O pessoal procura bastante, principalmente as mulheres. E agora, nesse calor, meu amigo, que tal um gelágua esmaltec pra você presentear a sua mamãe, é isso, Aline? É verdade, tá até em promoção, viu, em oferta. Tá apenas 54 reais a parcela. A gente tem o de coluna e tem o de mesa. Muito procurado pelas mães, né, que a maioria não gosta de encher garrafa. Usar garrafa de geladeira a mais, então é um excelente presente pro Dia das Mães. Gelágua com preço especial? Com preço especial, parcela de 54 reais. 54 reais, só a parcela? Só isso, só 54 reais. Muito obrigado, Aline. Mesa das Mães, Mesa de Maria, o lugar certo pra comprar o presente das mães, só tem um nome certo, né? Maremança. Maremança Casabela, faça como a Aline, a mamãe, tá aqui acreditando que a Maremança Casabela dá um show de oferta pra você. Vem pra cá! Quero te dizer, minha mãe, te amo, você é o meu bem querer, te amo.